Ai caramba, 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 é melhor eu correr porque essa floresta aqui é muito perigosa Na verdade eu não cheguei na floresta ainda, eu estou chegando na floresta E eu vou fazer uma investigação nessa floresta junto com a minha amiga Ravena Agora cadê? Ah, ela tá lá Ravena, Ravena, chega aqui Laralá, lava o parkour Eita Ai, meu Deus, ai, a minha aranha, ai, ai Nossa, ai, Ravena, você se machucou, Ravena, o que aconteceu aí? Ai, meu Deus, eu capotei tentando fazer um carbo com parkour Ai caramba, você tá parecendo o Matoê fazendo parkour, Ravena Ai, que legal, ai, eu vou fazer daqui também, o que a gente veio fazer no mato, a minha aranha, você não vai fazer nada, né? Cara, a gente veio investigar essa floresta porque vários moradores daqui de Downhill Woods estavam reclamando sobre os ataques dos animais selvagens Os animais selvagens Que coisa Ai, você perdeu a minha dança Ravena tá dançando ali em cima Enquanto você tá dançando, Ravena Eu vou pedir pra galera deixar o like, se inscrever no canal e assistir o vídeo até o final, galera Porque nesse vídeo o Homem-Aranha vai ficar frente a frente com um tigre, galera Uma pantera, sei lá Eu vi aí na thumb que é um bicho branco muito louco Então fica ligado no vídeo até o final Que eu também quero saber o que vai rolar Então acho que vocês também estão curiosas pra descobrir qual vai ser a aventura de hoje Ravena É Homem-Aranha Rasmussen Olha só, não tem mais ideia Não tem mais tempo pra ideia torta Agora vamos aqui entrar aqui nessa floresta Adentrar aqui no Mount Chili de Tourist Trail Ai, seria legal Vai ter bicho aqui Eu tenho medo de bicho Ai, vai ter bicho, bicha Tudo quanto é coisa vai ter aqui Ai, vai ser Seria, teria que ter Olha só Aqui, Ravena Não tem churro Não tem que caçar ele Vai, 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 vai Tadinho Ai, ai Ai Ai, meu Deus, tá me enchendo Ai, é uma areia Ai O que que houve, Ravena? Tá cheio de bicho aqui, ó Ai, 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 ai Ai, 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 ai Mosquito, mosquito, mosquito Ai Ravena, para com isso, Ravena Você é uma super heroína Você deve ser mais corajosa Hein, tá bom Eu não trouxe meu sapatão para eu poder andar aqui na lama Aquele seu sapatão é muito belo Toma aqui Vamos lá, Ravena Para o que que você quer dizer? Pega o seu bastão Pega o seu bastão na sua mão Para que Não, fica aqui Eu vou pegar o pau, Brilha Ali, 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 ali Ali O que? O que é aquilo? Tem um bicho ali Tá correndo Um bicho selvagem Pronto Cacei ele, cacei ele Eu peguei outro Você atira em um e eu atira em outro, meu amor Boa, minha linda Cadê? Já, agora isso Pode comer ele Deixa eu comer Sim, vamos comer ele aqui Aqui Deixa eu comer Vou pegar aqui Uma ferramenta Para eu poder cortar ele aqui Ela está comendo ele aí? Ai Agora a gente tem que comer o meu Vem comer o meu aqui Cadê o seu bicho? Eu matei bem aqui Meu bichinho Que tem o rapinho Ai, caramba Cadê? Galera, vocês por acaso Alguma vez na sua vida Já caçaram algum animal? Eu já caçei gambar uma vez Foi muito legal Olha Está aqui, ó Toma Toma É verdade, Ravena É verdade, Ravena Meu pai me ensinou a fazer uma armadilha Eu fiz junto com meus primos Ai, isso é muito bom, amor É uma delícia Adorei comer o gambar Tá, agora vamos lá Olha o que apareceu aqui O macaco Matei ele Não pode fazer isso Eles são a nossa evolução Ele ia virar um ser humano, você sabia? Nossa Ele era o Chipozé Eles estão em... Eu vou... Aí, pronto Não César César, volta César Olha o passarinho Olha o passarinho Matar um pássaro Eles estão em extinção, Ravena É proibido fazer caça aqui ou não? Eu acho que é A gente está caçando que nem um louco A gente não podia... Ai Estou matando a pomba A pomba da minha mãe Ai A gente não pode estar fazendo essa caça aqui, Ravena É proibido Isso daqui me ajudou numa coisa Eu vou abrir uma barraquinha de hambúrguer Sério? E vai ser... Isso, na selva A matéria-prima a gente vai pegar tudo de graça aqui na floresta, caçando Isso E o melhor lanche vai ser o x-pãozé Com carne de macaco Ai, Ravena, você é muito engraçada Tá, será que vão aparecer mais animais aqui, Ravena? Tipo, sei lá É... Tipo... Tubarões, esse tipo de coisa Olha, toma aqui Toma aqui Peguei mais um texu Peguei mais um texu Tubarão O que apareceu? Tubarão Matei ele, matei ele Nossa, esse tubarão selvagem tá aqui na floresta Vamos mais um... Ai, tem um pescado de ratos Ratos? Hã? É, não tá vendo Toma Uma pantera Não, esse aqui é só no final Ai Nossa senhora Nossa senhora Vamos pegar essa moto aqui Tem um bebê ali É um animal Animal selvagem Animal selvagem Meu Deus Era o bebê Venom Ai, era o filho do Venom Eu matei o filho do Venom Tomara que o Venom não apareça boladão aqui pra... Pra se vingar Tá, eu acho que eu vou ter que pegar esse corpo aqui Deixa eu... Antes do Venom... Tá, o Venom não pode me descobrir aqui Eu vou pegar aqui o... Bebê... Ah! Eu vou ter que tirar ele daqui Nossa, eu tenho que botar o... O mod sem sangue Tá sangrando muito no meu jogo O quê? Cadê meu filho? Meu filho tava andando por aqui Esconde a aranha Homem-Aranha Esconde a aranha Homem-Aranha Homem-Aranha Ah! Não! O seu filho, o seu filho Ah! Então, o senhor Venom Como eu posso te explicar? Ai, meu Deus Você matou o meu filho É melhor a gente ralar o peito daqui Antes que você já tá Eu vou se correr Filho, levanta Vamos pegar o Homem-Aranha Ah, não, não Ai, caramba Toma, Venom Seu trouxa Nossa, tá Cadê a Ravena? Agora a gente vai ter que procurar a Ravena E... Na verdade a Ravena não vai... Ai! Nossa, ele tá sacando um míssil em mim Míssel de simbionte Nossa, que perigoso Tá, tem que tomar cuidado Pra não aparecer as panteras brancas Na minha frente aqui Caralho O cara tem arma aqui Tá maluco, cara? Pronto Errotei ele Tá, parece que aqui é seguro E não tem pantera branca Aqui Olha Ah, legal, tá Tudo bem por aqui Parece que a pantera não vai aparecer aqui não Cadê a Ravena, hein? Ravena, pantera Preciso que alguma coisa aconteça Ah, cadê o cara? Tem mais um cara marginal ali Tá Ahn... Ahn? Que barulho foi esse? Eu tô começando a achar que a pantera vai aparecer agora Ah, cadê? Que estranho O que que está acontecendo por aqui? Parece o barulho de algum animal Oxi! Tem algum animal selvagem por aqui? Ai, caramba Eu não tô vendo nada Mas eu tô ouvindo alguns barulhos Ai, caramba, caramba, caramba Calma, calma Eu vou ficar escondido aqui atrás dessa Ahn... A pantera! Ahn... Ahn... A pantera tá aqui Nossa senhora Ei, pantera! Calma, calma Você fica calma Ahn... Toma Toma Ai, droga Ela é muito poderosa Ahn... 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 Ai, não Não Vou derrotar sua família Desgraçada Toma Vai virar churrasquinho Toma aqui, pantera Droga, é melhor eu correr daqui Ahn... Ahn... Eu vou virar assadinho de Homem-Aranha, seu Calma aí, calma aí Eu posso pedir ajuda pros caras aqui Ahn... 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 Oxi Consegui derrotar ela Ai... Ela sumiu Ahn... Oxi Meu Deus Ahn... Que é isso? Não Ela roubou minha moto Galera A pantera roubou minha moto Ahn... 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 Calma aí, tem um cara aqui Toma aqui, ó Olha aqui, gordão Vai fazer um regime, maluco Caramba Pantera, não Ahn... Nossa, a pantera dirige minha moto Olha como é que ela dirige Subi Subi junto com ela Nossa Que da hora, cara Nossa senhora Galera Isso aqui foi o maior doideiro que eu já vi em toda a minha vida Mas eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se vocês curtiram, essa zoeira total Olha a pantera ali Olha a pantera, galera Eita, pega Se vocês tiverem curtido aí essa aventura Vai deixando seu like, se inscreve E até a próxima Valeu, falou e fui Ô pantera Essa daí é minha moto, pantera maluca Ai, o cara Ah, é pantera Vou chegar pra longe Pronto Vai pro infinito e além, panterinha Valeu, pessoal Uau Tchau Tchau Tchau